Bom, falando em escola, alunos do curso da Medicina Pediátrica da Universidade Federal de Sergipe criaram um grupo chamado Liga das Crianças. O objetivo é fazer com que o futuro médico comece a se desenvolver, assim, a envolver, na verdade, emocionalmente com as crianças, desde cedinho. Um exemplo de como funciona a Liga das Crianças aconteceu nesse fim de semana no Parque Augusto Franco, aqui na Zona Sul da capital. A tarde divertida foi idealizada pela Liga de Pediatria da Universidade Federal de Sergipe. Os alunos do curso de Medicina conversaram com as crianças sobre nutrição saudável, prevenção de acidentes e higiene. Teve ainda a distribuição de lanches e brinquedos. Uma oportunidade de colocar em prática algumas lições do curso. A intenção da Liga é justamente isso, é trabalhar temas, trazer para a comunidade temas que a gente discute em sala de aula e debate e está trazendo essa vivência de sala de aula para a comunidade mesmo. A gente tenta mostrar para eles como é que é o trabalho com criança, gostar de atender criança, de cuidar de criança e se relacionar de forma mais abrangente possível, cuidando da criança e da família como um todo. As 21 crianças que assistiram às palestras e participaram das brincadeiras são de uma entidade de acolhimento que fica no município de Nossa Senhora do Socorro. Essas crianças, como elas vivem em uma situação vulnerável, trabalhamos em cima de apresentar para eles que existe um mundo com dignidade. São dias que realmente vão ficar marcados para sempre na vida deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.